Bora ali pra fora com nós Vou levar vocês comigo ali Vamos tentar fazer alguma gororoba Pra nós comer ali Tá pessoal, 8 dias já aqui na garagem hoje É... Nós já saímos hoje daqui pra carregar No Rio Grande do Sul Acabar aqui Faltam uns documentozinhos aí E agora temos que esperar resolver Pra ver se vem alguém me entregar esse documento Hoje ou não Se vier alguém hoje A gente ainda vai pra lá, né? Pra carregar amanhã A gente pega amanhã e vai pra carregar terça Se não mudar pra outra carga, né? Acabamos de levantar agora Levantamos meio tarde hoje A cama ainda tá tudo Bagunçada ali Não ajeitamos nada Vamos descer lá pra fora pra Inventar alguma coisa Levar vocês comigo lá Fazer um vídeo diferente hoje Pronto Desceba aqui Aproveitar já que temos aqui embaixo Vou mostrar um caminhão deles aqui Das antigas Do tempo que Que a Bendo começou Eles ainda tem algumas São alguns exemplares Desse aqui Esse aqui é um deles Esse caminhão eu não acredito eu Que não viaja mais a trabalho mesmo Só pra Só pra passeio mesmo Pensa um 113 arrumadão Top das galáxias Vou mostrar pra vocês A altura dele Aqui A frente dele Eu acho que tá baixa Até demais E a traseira dele aqui Traseira dele aqui Olha só a altura Meu Deus do céu Aí Vou mostrar pra vocês direitinho Ali os fechos de mola Como é que é Pensa numa altura cabulosa Olha o fecho de mola Meu Deus do céu Olha aí Olha só Só que pra carregar a carga Acredito que não dá certo não Porque Vamos supor Se carregar uma carga Igual a gente carrega aqui piso Carregar piso Num assoalho descaído Desse jeito pra frente Quando chegar lá O piso tá todo deitado pra frente Todo quebrado Não dá certo não É só mesmo pra Pra dar voltinha Ou então carregar a carga Carga pré escolhida Carga de piso Nem pensar Carga de bobina Não dá Essas cargas que corre Nem pensar Carga de chapa Tem que ser escolhida As cargas pra carregar Num caminhão desse A frente dele Acredito que ela tá enterrada Aqui Do jeito que tá aqui Eu acredito que seja Suspensão a ar Não dá pra olhar Ele por baixo Mas acredito que seja Suspensão a ar Por isso que tá baixo assim Aí quando vai andar Ela de certo Levanta um pouco Senão não tem condição Nem de Nem de rodar Desse jeito que tá aí Tá pessoal Mas é isso Tá aí Pra quem gosta É um prato cheio Pra nós Pra mim Não é meu estilo Agora vamos ali No quinhentão Quinhentão tá ali De molho Era pra ele ter saído Hoje de manhã cedo Já Ele mais eu Ficaba que a gente Acabou não indo Agora vamos ali Na Na cozinha De ver o que Que nós Ajeita Fazer alguma Mororoba ali Pra enganar Mororoba ali Vamos fazer uma goraloba viu, o cachorro já está rodeando já, não vai querer comer daná, tem mal mal para mim ali velho, tá pessoal, aí tinha um restinho de carne moída ali, misturei um pouquinho de uma caixinha daquela de feijão cozinhado, misturei a caixinha de feijão e joguei um pouquinho de arroz dentro, vou fazer um mexidão ali, ver o que que vai dar, vamos ver quando acabar, se não der para encarar, não vai dar os pulos da gente, vai encarar outra coisa, não acho que vai dar para comer isso. Né Danadinho, você está só esperando também, ver se sobra alguma beiradinha, mas está frio gente, está frio, está frio que vocês estão entendendo aqui ó, ele está doido, vou mostrar para ver se botar esse fogãozinho aqui na rua aqui, ele não cozinha nem a pau de ver não, agora ali dentro fechadinho, sem vento, sem nada, aí ele faz, aí eu joguei agora a goraloba tudo dentro de uma panela só, depois quando ele ficar pronto eu mostro para vocês aí, como é que está o... embalar com o barco, está fervendo lá já, pelo cheiro acho que vai dar de comer sim, vai saber agora, olha o cachorrão se eles, se eles ajeitar o documento para mim, ainda hoje o cachorrão vai ser lá para Caracaju, vai carregar um trigo granel lá, trigo granel lá para Caracaju, capital do Sergipe, terra do nosso amigo lá do Tório, do nosso amigo Valguer, eita nóis, o Valderes esse ano também já está programando uma fugida também, vai dar um rolezão grandão aí, só não sabe certeza para onde, mas vai dar um role agora, uma vez que fizer um role dele, algumas cenas com certeza não mostra aqui no canal para vocês aí, para vocês verem como é que é o... uma viajada do Trolloc, então eu fui, cheguei aqui o... o carro não pegou, aí fizemos ele pegar lá, agora esse dia tudo que eu estou aqui, e por dia ele tem pegado, aí peguei e tive a bateria dia de ontem, somente quando eu chego, que ele... ele pega, mas já está me assustando dizendo que ele vai desconfigurar tudo, não vai sair aqui, se desfigurar mesmo não é muito fácil. Tá com coragem, hein? Saindo aqui da garagem agora então, graças a Deus conseguimos pegar o documento, deu boa, não deu coragem de mostrar a vocês a gororoba, ficou boa de gosto, mas ficou muito feio de aparência, meu Deus! Ah, e não deu... não deu coragem de mostrar para vocês não, outro dia que ficava mais bonitinha, nós mostra! Não foi dessa vez! Tá pessoal, saindo daqui agora do ermo então, o carregamento vai ser numa cidade chamada Caseiros, no Rio Grande do Sul! Nunca fui lá! Não sei nem para que lado fica, só sei que me deram a rota para ir aqui por Porto Alegre! Então vamos... Vamos tentar chegar lá para ver se nós achamos fazer o carregamento amanhã e... E ver qual é a rota que eles vão dar para nós, para nós chegar no... Negócio do Aracaju! Para ficar 10, para ficar chique, aqui nós temos dentro de uma rampa, tem que sair quase... Aqui relando no outro caminhão para poder a carreta não cair dentro da rampa... A Ninda com certeza vai mandar nós por outra estrada, por uma estrada estadual... Mas ela não pode ir, porque ela não tem a licença ali do Rio Grande do Sul... Porque a estrada estadual tem que andar só na Federal, né? Então nós vai dar uma voltinha um pouquinho mais longe... Vai dar uma voltinha um pouquinho mais longe... Para poder andar na Federal, né? Vamos com Deus! E Nossa Senhora Aparecida e todos os anjos ajudando e protegendo nós... Tá pessoal, falar em Nossa Senhora Aparecida, eu queria pedir para vocês... Que fizeram já... Oração por mim e graças a Deus, Deus foi ouvido, ouvi a oração que vocês fizeram... Um monte de gente orando, é muito melhor do que poucas pessoas orando, né? Tem mais chance de Deus ouvir... Então dessa vez eu queria pedir oração, mas não é por mim não... É pela namorada do meu amigo Fernando... O Fernando, aquele lá do Japão... Todos vocês já sabem quem é, quem acompanha o canal aí já sabe quem é o Fernando... Quem não acompanha o canal que tá chegando agora... O Fernando é um brasileiro que mora lá no Japão... Foi pra lá com 7 anos de idade, junto com a família... E Kabaki nunca mais voltou, só a passeio, né? Hoje já tem 30 e uns, como diz ele... 31... Tá lá entre os 30 e os 40... E tá lá no Japão... Aí agora... Já tá encruando já... Já tá encruando já, que não casou até agora... Aí agora tinha conhecido uma... Uma menina lá um tempo atrás aí... Tava dando certo os dois, graças a Deus... Tava não, tá dando certo os dois, graças a Deus... E... Acho que dessa vez vai rolar o casório... Mas pra isso acontecer, nós temos que pelo menos tentar ajudar ele... Com oração... Porque... Após 300 metros, dobre à esquerda... Para BR 285... Porque essa namorada dele tá com... Descobrir o... Antes de ontem... Antes de ontem... Ela tá com câncer no fígado... Câncer no fígado... Não é brinquedo não... Então gente... Eu queria pedir pra vocês aí... Independente da religião de cada um... Não tem nada a ver... O Deus é o mesmo... Independente da religião de cada um... Que vocês orem... Pela namorada dele... Orem por ele... Pra dar força pra ele também... Enfim... Nós tudo... Orando e rezando... Com certeza... Deus vai ouvir como ouviu... E deixou eu aqui... Eu tô aqui conversando com vocês hoje... Se não... É... Se não fosse as oração... Com certeza eu não estaria mais aqui falando com vocês hoje... Beleza pessoal... Eu vou deixar no pé do vídeo aí... No texto... Eu vou deixar o nome dela... Que eu não sei pronunciar... Vou deixar o nome dela aí... Aí vocês... Copiam aí... E botam nas... Nas correntes de oração de cada um... Da igreja de cada um... Se puder... E eu fico... Bem agradecido a todos vocês... Vou deixar também o telefone do... Do Fernando... Se vocês quiserem dar uma palavra de conforto pra ele... Com certeza ele vai... Se sentir muito... Muito bem... E se sentir que... Ele não tá sozinho nessa... Nós estamos na luta junto com ele... Beleza pessoal... Vai tá tudo aí no vídeo... Pra vocês aí... O nome... Da namorada do Fernando... O telefone do Fernando... Quem quiser o zap dele... Quem quiser mandar um... Um zap pra ele... A gente agradece... E bora pra frente... Botar tudo na mão de Deus... Como já tá na mão de Deus... Eu tô fazendo as minhas orações também... Já botei ela... Aqui no pé da minha... Nossa Senhora Aparecida... Que anda sempre junto comigo... Aqui dentro do caminhão... A minha imagenzinha... E... Já tá ali também... E com certeza... Ela vai sair dessa e... Daqui a pouco nós vai tá... Todo mundo dando risada aí... Tudo junto... Valeu pessoal... Obrigado a vocês... A Nina mandou nós entrar pra esquerda aí... Mas nós saímos pra direita... Porque com certeza... Ela ia mandar nós... Pela Serra do Rio do Raspo... E a Serra do Rio do Raspo... Não sobe caminhão... Desse tamanhão aqui... E... É rodovia estadual... Além de ser proibido subir... Porque não sobe... É rodovia estadual... Então... Sem chance... Não dá... O outro caminho que nós teria... Seria ir... Pela 101 até Floripa... Floripa nós... Subir palagens e tal... Enfim... Mas daí o pessoal do... Do TI ali... Achou mais viável ir por aqui... Estrada mais leve... Mais plena... Então a gente vai... Vamos aqui pro sentido... Porto Alegre... E... Tudo beleza... Essas águas que você está vendo aí... Na nossa direita... E na nossa esquerda também... Esses terrenos... Tipo de brejo assim... Tudo é plantação de arroz ó... Tudo é plantio de arroz... Aí o arroz da no... O arroz daqui... Que daqui é diferente daquele arroz... Que dá lá no Maranhão... Que dá lá no Goiás... Que é o arroz do seco né... Esse aqui é o arroz do brejo... Esse arroz que dá aqui no sul... É o arroz que dá... No meio d'água... Aí essas águas... Tudo que você está vendo aí... Tudo é... Tudo é plantio de arroz... Aqui ó... Nossa... Nossa direita aqui também... Tudo é plantio de arroz... Daqui a pouco nós está ali na 101... Essa aqui é um pedacinho de estadual... Mas estadual aqui de Santa Catarina... E nós tem a licença... Não está legalizado... Nós não tem a licença da estadual do Rio Grande do Sul... Mas daí lá... O pessoal faz a rota pra nós... E só pela federal... Entendeu? Aí dá tudo chique... Dá tudo bacanizado... Eu não tenho nem ideia... Pra que lado fica esse tal de caseiros aí... Mas com certeza daqui pra lá... Nós vai aprender junto... Onde é que fica... Ligou outro dia... Que alguém perguntar... Pra qualquer um de nós... Onde fica caseiros no Rio Grande do Sul... Nós já sabe... Cê tá doida... E se alguém souber... Já antecipado... Já deixa nos comentários aí... Pra nós... Nós agradece... Tá pessoal... O frio hoje... Tá mais suave... Tá... 14 graus agora... Olha o caminhão da venda... Com certeza o motorista mora aí por perto... Parou em casa... Pra tirar... Alguma coisa... Tirar roupa... Tirar cozinha... Tirar alguma coisa pra... Fazer o lereado... Pra depois ir pra garagem... Tá pessoal... Então é isso... Daqui a pouco ali na BR-101... Se nós fosse pegar pra esquerda... Nós ia sentir no Floripa... Nós vai pegar a direita... Que nós vai sentir na Porto Alegre... Vamos ver se nós chega lá pertinho... Lá pertinho desses caseiros hoje... Amanhã nós levantamos cedinho... E acaba de chegar... Eu podia deixar pra sair de madrugada... Mas aí eu tenho medo de... Como é lugar que a gente nunca foi... Eu tenho medo de dar umas erradas... Então eu prefiro sair já com folga... Pra poder dar tempo de... Se tiver que errar... Dá tempo de errar... E acertar de novo... E chegar no lugar certo... Porque... Esse... Esse link que eles passam pra nós... De rota... Nem sempre é 100% confiável... Ele é... Ele dá uma orientação pra gente... Mas não pode confiar nele 100% não... A gente também tem que ter uma noçãozinha... E o pior que nesse caso... De caseiros... Eu não tenho essa noção... Eu não sei pra que lado fica... Mas daqui a pouco nós descobrimos aqui ó... Divisa de município... Irmo com Araranguá... Araranguá já é uma cidade... Irmo pouca gente conhece... Mas Araranguá já é uma cidade que já é... Bastante conhecida do povo... Aqui pra esse lado... Faz divisa com Araranguá... Se nós saísse pra lá... Pra onde a Nina mandou sair... Fazia divisa com Turvo... Que é onde era... Antigamente nas antigas... A sede da Benda era lá no Turvo... Depois que foi construída a... A sede nova... Que aí foi feito ali no... Ali no Irmo... Nem sei quantos habitantes tem no Irmo... Mas é bem pequeno... Bem pequeno mesmo... Mais pequeno do que Uruçanga... Lá onde eu fui criado lá... Dessa vez agora... Nós vamos ter que se cuidar na média... Porque o caminhão foi botado... Sapatinho novo... Já tava com 165 mil... Original... Era os pneus original dele... Que tava aqui na tração... Ainda ia mais... Mas como as viagens... Desse caminhão é tudo viagem mais longa... Eles tiraram do meu... Passaram pra um caminhão que roda mais perto... Com certeza pelos meus cálculos... Que esse pneu lá vai chegar a 200 mil... Rodado... Vai pro caminhão que roda mais aqui perto... Pra ele ficar mais de olho no pneu... E esse caminhão como roda mais longe... Pegaram e botaram o novo... Oito novo... E aí... Quando... Faça um retorno na rotatória... Em 300 metros... Pela quinta saída... Para mulher 285... Vamos contrariar a Nina de novo... Aí... É... Pegar pra direita aqui... Antes que eu me confundir... Deixa eu pegar primeiro aqui... Depois eu continuo a conversa aqui... Pera aí... Pegar pra direita aqui... Aqui nós já tá na 101... Em cima de nós aí... A nossa esquerda aqui ó... Ali em cima já passa a 101... Já vai pegar ela já já... Quer ver? Ali ó... Na placa ali ó... BR 101... A esquerda... É pra cá que nós vai... Vamos sair da via lateral... Entrar pra 101... E tá descendo por aqui afora... Esperar esse menino passar... E nós entra... A gente tá tendo festa aí... Algum arregaço aí... Música alta... Coisarada... Rota 66... O limite de velocidade... É de 40 km por hora... Tá pessoal... Então é isso... Agora aqui BR 101... De Costa Pararanguá... De frente pra Torres... Indo sentido a Porto Alegre... Olha aí ó... Porto Alegre... 216 km... Indo sentido a Porto Alegre... Pra tentar achar onde é que fica... Esse tal do Caseiros... Rio Grande do Sul... Tá pessoal... Fugiu da meada agora... O que que nós tava conversando... Mas daqui a pouco... Nós emenda de novo... E fala de novo... Certeza daqui pra frente... Nós vai mostrando mais pra vocês aí... Mais um santo aí... É... Mas o vídeo já tá longo já... Tá pessoal... Então é isso... Uma mostradinha pra vocês aqui... Do... Um pouquinho do ermo... Um pouquinho da saída aqui na 101... Pra nós ir lá... Sentindo Caseiros... Fazer o carregamento Paracaju... Se Deus quiser amanhã... Tá bom... Um abração pra vocês... Tudo de bom... E até o próximo vídeo... Agora nós continuamos mostrando... Pra vocês aqui... A ida lá pra Caseiros... No... No outro vídeo... Pra isso não ficar longo demais... Abração... Tudo de bom... Tchau... 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 Tchau...